Benzema versus Nuno Espírito Santo. Briga quente no Auitidade. E aí, galera do futebol? Hoje a parada é tensa demais. Tem bafafá entre o Benzema e o técnico Nuno Espírito Santo no Auitidade, e a coisa tá pegando fogo. Prepara a pipoca que a novela tá só começando. Pega essa. O lance é o seguinte. O Benzema e o técnico Nuno Espírito Santo estão trocando farpas direto lá no Auitidade. O jornal Alsharka Walsett soltou que o Nuno não tá curtindo muito o estilo de jogo do Benzema. Pior ainda, o Nuno disse que nem pediu pro clube contratar o Benzema. Treta, hein? E tem mais mano! O Benzema, que já levou a bola de ouro, tá com a pulga atrás da orelha. Ele não ficou na dele quando viu que a braçadeira de capitão foi pro Romarinho, um brasileiro. Imagina aí a confusão que isso deu. A parada foi pro escritório. Dizem por aí que o Benzema não aguentou e foi reclamar lá na diretoria do Auitidade. Ele bateu na porta pra dizer que o técnico Nuno tava sendo nada profissional. E o Benzema quis pegar a braçadeira de capitão, mas deu ruim. É treta em clima de estreia. O Romarinho já tá de capitão desde a temporada passada, que acabou em maio. Agora o Benzema chegou chegando no Auitidade, vindo de graça do Real Madrid, e tá abafando com um salário de 100 milhões de euros por ano. Dá um confere no Nuno. O Nuno Espírito Santo tá no comando do Auitidade desde julho de 2022. Ele tem uma história de altos e baixos, saiu do Tottenham, e agora trouxe um monte de peso pro time, incluindo o Benzema, Kantê, Jota e Fabinho. Tá pegando fogo, meu povo! A parada entre o Benzema e o Nuno Espírito Santo tá dando o que falar. E aí, como vocês acham que vai terminar essa treta? Dá o papo aí nos comentários e já deixa o like e se inscreve pra mais histórias do futebol. Valeu e até o próximo round dessa luta!